A Caixa Econômica Federal lançou uma nova modalidade de aposta lotérica. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Emanuela de Souza. O primeiro sorteio será realizado no dia 2 de outubro, com prêmio estimado em um milhão de reais. As apostas já podem ser feitas. O jogo chama-se Super 7. O apostador poderá escolher no mínimo um número e, no máximo, três dentre os dez algarismos de cada uma das sete colunas de aposta. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem. A nova modalidade de loteria foi autorizada pelo governo federal no final de junho. E os sorteios vão acontecer sempre às três horas da tarde, nas segundas, quartas e sextas. O ganhador já pode resgatar a aposta premiada no mesmo dia. Uma aposta simples, de um número por coluna, custa R$ 2,50. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5,00, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e, no máximo, cem cotas. O que é isso?